Olá pessoal BR Tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês o live vídeo Hoje é um vídeo com o set completo Da Cavaleira Eterna Beleza, vambora lá Se você vir aqui no vestiário Ela tem um monte de coisa Eu não vou usar o envelope dela porque cara Esse envelope aqui está muito show Porém temos aqui no vestiário a Cavaleira Consegui O estilo da Senhora Com capacete E ela com capacete rosa E depois eu ainda não liberei O azul galera Eu completei o azul galera E porém A gente tem aqui nos manchados Nas picarets A cor Ela solo Com a cor rosa Porém eu deixei mil vezes e ela dupla Com a cor rosa Aqui a gente começa a fazer Da Cavaleira Temos essa Rafa E galera Vai ser um vídeo de vlog Que eu fiz ontem Então Provavelmente vai ser Depois de amanhã Vai ter vídeo Peraí galera Peraí galera Peraí Peraí Atlântida Porém Porém Tipo assim Ganhei a Cavaleira Eterna Agora Não usei ela Meu pai Mas eu não Mas eu estava Jogou uma partida Quarta Minha vez de jogar Eu já estou Dei uma cita E nos skins E muito top Muito top Muito top Olha aqui Pessoal É a cidade De Atlântida O nome é Castelo do Coral Porém conhecido Como os jogadores Nossos de Fortnite Como Atlântida Minha vez de jogar Eu acho que o Aquaman Ainda vai pra lá Com aquele Se fechou Tu sabe Aquele se fechou Bem maroto Cai Feio Galera Tem gente que vai Cair mais Feio Que Galera Eu não gravei Vídeo na semana Passada Porque eu estava Eu estava Machucado Ok E depois Eu não gravei Vídeo Porque eu gravei Vídeo de vlog E eu não Pude Meio que jogar Forna Entendeu Mas Aí Perdi Atlântida Puxaram que os carros Tiam chegado Porém se chegou Ainda não Viva Vamos aqui Pra nossa Tua valeira Muita gente Eu Tava na sua vida Que era A cavaleira Que era A cavaleira Negra Peraí não É a cavaleira Eterna Do cavaleiro Daquele Cavaleiro Da temporada X Daquele Menina De Eu vou tentar Dall drop Em cima De lá Porém Como estava Perto Aqui está Caindo Muito Cara Vou dar drop Afastado Para que nos drop Mais afastado Já está Criando Cara Imagina No drop Principal Ah não Vai que está Lavando Olha Já tanto De comida Meu Deus Mano Eu Pelo Menos Eu Tô achando Essas Bananas Aqui Essas Moçãzinhas Uma Porcaria Cé Tô Vou Trotar Para uma SMG Não Pensa Mil Vezes Trotar Para uma SMG Até Porque Pô Se tu Joga Fortnite Tu Sabe Que A Nossa Tá Uma Porcaria Galera Foi Não Tá Bonitinho Para Todo Lado E Esse Barulhinho Não era Essa Musique Da Bele 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 Dano Com SMG Deu Certo Deu Muito Certo Galera Não É Sério Se Vocês Não Acharam Bom Me Desculpa Mais É Isso Joguei Matei O Cara Eu Não Sabia O Cara Tinha Uma Fidelizadora A Eu Vi Eu Já Tinha Corre Tá Ligado Porém Essa Foi A Primeira Que Foi Inici Essa Inicial Para Atlântida E agora A gente Vai Normal Não Não Sei Onde Vai Ser Galera É Muito Para Fazer Toda Semana Sete É Vão Quase Para Lá Tudo Isso Para Valer É Termo Eu Já Estou Quase Conseguindo 101 Galera Galera Não sei se vocês viram, porém parece que parece uma referência ao símbolo da Nájula Olha aqui Tem a parceria galera, da Nájula com churna Você já sabe né galera, deixa eu ir no local de sempre Mano o fones ta andando muito bom no lugar de jogar lá Galera Não se preocupem tá não é Eu espero na verdade que não seja algum O negócio né, que não pode falar nem tudo Essa doença que ta sendo viralização na internet Um jornal passando todo dia né Aposto que seu pai todo dia diga lá um fantástico pra ver Tá parecendo as notícias do coronavírus 101 galera, 101, 101, 101 Galera É, eu não sei tá, pode ser Eu to começando a pensar muito nisso Que seja o Essa doença Vocês sabem que ta viralizando Eu to falando, vocês sabem Eu não to gravando vídeo Já que eu tenho 3 entidades Então galera É isso Porque Porque É É É A cavaleira eterna ta muito da hora Por conta do Da mochila dela Que Não que salve Porém que ela se demonstra mais Galera Eu não sei, mas tipo assim E eu quando vi dei risada e falei Vou tentar me aproveitar disso Fazendo isso em live E nos videocass Derrapei isso Cadê o celular? Cadê o celular? Aqui, cara ligando Vou retornar pra ele E eu vou falar pra ele dar um salve E aí? Tô fazendo live Dá um oi Dá um oi pra galera Dá um oi pra galera Não, mano, já tá acabando a live Não, mano Já tá acabando a live Nossa, galera Como é que a gente matou esse cara? Só doido Trac no grupo do cara Salve aí pra galera, Gabs Salve aí Mano, tipo assim Salve o meu cria Salve o meu cria Quantas pessoas na live? Gabriel, Gabriel, Gabriel Vamos ver se vai entender a piada Meus inscritos no meu canal São tudo meus cover Vocês entenderam a piada? Mais ou menos Outra treta do YouTube Que eu não Mano, tipo assim Ao mesmo tempo que eu tô fazendo Sete completo da Fiona Eu tô meio que Falando menos O que tá acontecendo Atualmente Tipo, tretas e tal Entendeu? Pra tentar dar um conteúdo Mais engraçado Pro vídeo Não sei se você ficou sabendo Mas tem um youtuber Que ele tava Zoando o Fantástico Falando que Que os Que os Véios, né Basicamente Os idosos Eles Entravam todo domingo No Fantástico Pra ver notícia do Covid Aí eu Fiz uma brincadeira Sobre o que esse cara falou Eu acabei de citar o nome Poxa, é engraçadão mesmo Coré Soco Meu canal é Pura Qual o meu canal é Pura Pura Comédia Comédia E aí, gato Você vai me dando check aí Gabi, ó 30 vivos 30 vivos Nossa, mãe A skin mais lixo do mundo Tá no long Galera, galera, galera Comentem aí, mãe Qual skin vocês preferem O Peixoto também Esse cara lindo O Peixoto O Peixoto Levi a Tanta e Chuto, mano Vamos fazer o Gabriel E Vamos tentar mudar o pneu Desse cara Mano Eu gosto dos dois Só que Eu prefiro O Peixoto Gabriel Dois bons lendários E uma partida Nossa Interessante Eita aí Bora jogar Não, mano Eu tô gravando live, bro Eu não posso ficar aqui Para esse live, cara E outra Essa live vai pro meu canal Vou live e curta Se eu quitar aqui agora Fica feio, entendeu? Aham Aham Já assiste aí Já assiste aí, bro Tu que? Mano Porque eu vou acabar a live E já vou jogar Tá ligado? Mano Que saudade Temporada 5 Temporada 6 Eu tenho todos Guardação da vitória Da temporada 4 Galera Eu não sei Eu não sei vocês Porém Porém Temporada 4 Temporada 5 Eu tô torcendo muito Temporada 6 Gabriel É só o vídeo Vai Pode falar Galera Vocês gostam Eu quero muito Que o modo arsenal Volte Como o novo EBLT Mano Mas ele tá O arsenal Aqui Tá Ele tá liberado Quando eu comecei o vídeo Ainda não tava O modo arsenal Não, mano Agora acabou de iniciar O arsenal Só Gabriel Sempre te dizendo Que a gente não vai jogar Juntos não Mas você sabe Que é o meu favorito Mano Mas você pode jogar Depois da noite Eu não vou poder jogar Não Tá bom, mano Eu vou intervá-los Quando eu jogo arsenal Mano Arsenal Melhor modo, galera Vai ter vídeo de arsenal Sim, tá ligado Tipo Eu não gosto Melhor modo, mano Quem quer ouro maciço Perto de arsenal Mano Arsenal É muito da hora De se jogar Sabe Ah, mano Não acha Será chato Mano A maioria Dos nossos fãs Pedem Pedem Que se o arsenal Volte É um grave Mano Já teve comentário Assim no meu canal E se o arsenal Voltasse Muita gente Gosta É só por causa É só por causa Do Patrick É só por causa Do Patrick Que você gosta Na verdade Não, mano Eu gosto Porque é o melhor Modo de todos É o melhor É o melhor Modo, mano Na minha opinião Véi Deixa a minha opinião Falar Cada um Com a sua opinião Caramba Muita gente Gosta do arsenal Gabriel Porque você está Literalmente Respirando No seu fone É, o papo Disse É, o papo Você está com falta De ar, mano Você está com falta De ar Você está com falta De ar Com o médico Fala Que eu não Está com falta De ar Gabriel Eu vou ligar Eu vou ligar A ambulância Na sua casa Você não sabe De minha casa Mano Sei lá Me fala Você está com falta De ar Caramba Vá Mano Xuxu Vai Só joga E deixa O grupo Você estava quase Morrendo Eu estava fazendo Azumir Não Mano O que você faz Azumir No meio do vídeo É Azumir Só que eu falo Azumir Porque é Meio legal Galera Corta A gente Não 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 Se vocês Foram clipar Meu vídeo Se tiver Algum lance Por favor Corta Essa parte Por favor Foi a parte Mais Lixo Do vídeo O que é ASMR Asmir 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 Para mim Asmir É muito caro Mas fica Acima Nossa Você vira Essa snipada Galera Você é doido Morreu Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Teixeira E não é Deixe com vocês Valeu Falou E fiquem Rap E fiquem